Música Fala galera, fala gente, olha, estou passando aqui para reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube, no nosso programa Canto dos Encontros Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura Música Começando a festa da cultura diretamente do Bessa Grill, o programa Cantos e Contos Você sabe que todos os domingos tem conosco esse compromisso É um compromisso com a arte, com a poesia, com a música, com o recital, com o livro, com o CD Com tudo que é de arte, com o aboio, tudo que é de arte que diga respeito à cultura nordestina Há oito anos nós estamos nesse projeto, já passamos por canais outros Estamos aqui há cinco anos na TV Correio O programa é líder no momento porque a proposta é boa Resgata valores que a gente às vezes passa desapercebido E a gente traz aqui para o quadro do programa, apresenta ao público do Bessa Grill que nos acompanha nas gravações E a você telespectador que está em casa Para a nossa alegria, para o deleite de quem nos assiste, quem faz conosco o programa de hoje O nosso abraço a toda Paraíba que nos assiste, mais uma vez o nosso palco Do Cantos e Contos com dez anos de carreira, com três CDs, com dois DVDs Vindo do interior do Pernambuco, do Vale do Pajeú, Rafael do Acordeon na Sanfona Baderno Zabumba, Novinho no Triângulo e nas vozes Fernando Marques e Anne Monteiro Mesmo sem texto na obra, tem contexto, conteúdo Sobra dinheiro para tudo, mas para a cultura não sobra Tuparetama manobra adeptos antes e após E manda para cantar para nós esse conjunto que inova E vozes do forró dão prova que o forró sempre tem voz Vozes do forró com vocês Pode puxar Sima, dão me forró Canta, limoteiro, puxa, sapodeiro Cibola Não pra uma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu final O meu cavalo O meu cavalo pico no caderno ao vento O meu cavalo pico no caderno ao vento E o sol parando as nossas ruas do farol Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu final O meu cavalo pico no caderno ao vento Só guardando as nossas ruas do farol Tu vem chegando pra brincar no caderno ao vento Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo A voz do anjo sussurro no meu ouvido Eu não duvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurro no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, tu vem Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Vamos sopar, vamos sopar Os poetas que vieram lá do Pajô, aquele abraço pra vocês Entra, coração, machuca Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do peixe do mel Tô com saudade do Pajô O pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer, não posso ser Feliz assim, em dose É que eu posso fazer Chora, Saboninha É tão difícil ficar sem você O teu amor O teu amor é gostoso demais Meu cheiro me dá prazer Tô com saudade do Pajô Tô com saudade do Pajô O nosso primeiro convidado Dez anos de voz no forró Um dos melhores sanfoneiros Carneiro do acordeon Cheiro Vem pra cá, Carneiro Nessa noite Nessa noite de muita alegria Nessa manhã de domingo de muita alegria Vamos fazer algum forró de muitos convidados O primeiro Carneiro do acordeon pra vocês São da sanfoneira Eu me batia sanfoninha Gêmeo como eu Minha perna chega a treme Quando o meu começa a acelerar E eu fico no meio da dança Esperando meu bem encontrar Coração tá bombando no feito Gêmeo e querendo chorar Eu vejo naquele ensulengo O solução de uma melodia Zabumba batendo que alegria Muita gente não vai entender Que a derradeira esperança morre Quanto tempo não vale correr A sanfone machuca meu peito E o Zabumba me ajuda a viver Vai, Carneiro do acordeon! Carneiro do acordeon é lá de tapetinho Ainda é primo de Paiberto Olha o São Paulo! A noite passa e o dia vem chegando O suor, a fumaça e a poeira A sanfona toca no que cancela Zabumba querendo parar E o sangue na veia que corre E o povo querendo encontrar A sanfona gemendo é um fole É meu coração a Zabumba Coração da sanfona é um Zabumba Ele bate a sanfona e a GM Como eu, minha perna chega a treinar Quando o meu começa a acelerar E eu fico no meio da dança Esperando meu bem encontrar Coração zabumbando no peito Tô gemendo e querendo chorar Tô gemendo e querendo chorar Segura o baião, carneiro do acordeon Vozes do forró há dez anos Coisa boa! A senhora é uma música que é minha Com parceria do poeta Vinícius Gregório Lá de São José do Egito Vingança do tempo Puxa, safoneiro! Vamos chatear! Essa é como diz o galego do Pajéu É lá de casa! Andei sabendo que você sentiu saudade Que na verdade não consegue me esquecer Andou dizendo que ainda morre de vontade De ter os beijos que eu volto a lhe querer Mas que ironia você teve a crueldade De me deixar e me deixando fez sofrer Um coração que gostou com sinceridade Pra ser sincero eu não quero mais nem lhe ver Se quer saber Se foi vingança não foi eu que quis montar O próprio tempo se encarregou de vingar Nunca pensei que nosso amor findasse assim Pensei em mim Tentei lhe dar o que ninguém nunca lhe deu Você não quis agora quem não quer sou eu Amei você mas hoje eu gosto mais de mim Se quer saber Se foi vingança não foi eu que quis montar O próprio tempo se encarregou de vingar Nunca pensei que nosso amor findasse assim Pensei em mim Tentei lhe dar o que ninguém nunca lhe deu Você não quis agora quem não quer sou eu Amei você mas hoje eu gosto mais de mim Amei você Amei você Amei você Andei sabendo que você sente saudade Que na verdade não consegue me esquecer Andou dizendo que ainda morre de vontade De ter meus beijos que eu volte a lhe querer Amei você Amei você Se quer saber Se quer saber Se foi vingança não foi eu que quis montar Nunca pensei que nosso amor findasse assim Pensei em mim Tentei lhe dar o que ninguém nunca lhe deu Você não quis agora quem não quer sou eu Amei você mas hoje eu gosto mais de mim E nessa festa dos dez anos de vozes nessa manhã Vamos convidar mais um amigo nosso que faz parte da nossa história É paraibano é da terra de vocês Chega pra cá meu poeta Alexandre Pé de Serra Vamos embora cantar meu poeta A saudade faz parte de quem já viu De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade embarreu tantos sonhos Deixou vazios tantos nios E colocou mais espinho que flores Na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem Esquecer quem não trouxe Nada de bom Não traz felicidade Eu lembrar de alguém E não soube citar Eu vou querer quem não tem Ou me chame de amor E no sopro de anjo Me faça sorrir Se a casa algum dia Eu cismar de barco me peça pra ficar Me peça pra ficar Saudade sua Saudade sua Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Meu Deus Pra vida ficar bela Tem uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis e cor E essa canção é do poeta Naná do Alves E colocou mais espinho Que flores Na porta do meu coração Quero sentir saudade Quero sentir saudade de quem me fez bem Esquecer quem não trouxe Nada de bom Não traz felicidade Eu lembrar de alguém Que não soube citar Eu vou querer quem não tem Ou me chame de amor E no sopro de anjo Me faça sorrir Se a casa algum dia Eu cismar de barco me peça pra ficar Posso até suportar Saudade suas Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Pra vida ficar bela É numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis e cor Eu posso até suportar Saudade tuas Se até mesmo a lua Se faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar Meu Deus Pra vida ficar bela É numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis e cor Obrigado meu poeta Prazer meu Dez anos de voz do porró São dez anos de cultura Valeu poeta Valeu poeta Um abração Muito obrigado Vamos simbora Rafael Ainda me lembro do teu caminhar Do teu jeito de andar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro Que é daquele jeito Que ela vem Que aquele apeto Dentro do meu peito Desses que o sujeito Não pode aguentar Que aquele apeto Aumenta meu desejo Eu não vejo a hora De poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela E ai Vai lá do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela E ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela E ai Vai lá do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela E ai Não sei se vou me segurar Vamo chatear Vamo chatear Daqui a pouquinho tem mais participação né Tem mais uma surpresa ai Já tem um traba bom no palco Rafael Moura daqui a pouco vai contar pra gente Ainda me lembro do teu caminhar Teu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo Sentir o teu cheiro Que é daquele jeito Que ela vem Que o tempo todo Fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem Que aquele apeto Dentro do meu peito Desses que o sujeito Não pode aguentar Que aquele apeto Aumenta meu desejo Eu não vejo a hora De poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela E ai Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela E ai Não sei se vou me segurar Vamo chatear 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 Oh Coisa boa Process do f engineering Oh Coisa boa Alivia o meu sentido Igual ao vento que corre Porque o grande amor não morre Fica adormecido, ferido Contigo sou inacordada As doenças que perdiam o sono Eu mando um novo cheio do meu lado Do meu lado Eu sei que tudo tem um fim Que ninguém vai chamar assim Mas sempre livrará de mim Por onde for Eu sei que o tempo vai baixar Que isso tudo vai mudar Mas ninguém pode apagar Um grande amor Grande Jackson Madeira Aliviei o meu sentido Igual a um rio que corre Porque o grande amor não morre Fica adormecido, ferido Contigo sonhei acordado Nas noites eu perdi o sono Buscando no meu abandono Você do meu lado Do lado Eu sei que tudo tem um fim Mas ninguém vai te amar assim Pra sempre lembrarás de mim Por onde for Eu sei que o tempo vai passar Que tudo isso vai mudar Mas ninguém pode apagar Um grande amor Errado é ocultar o certo Lutando contra a correnteza Lutando contra a correnteza Pra que alimentar a tristeza Se eu posso estar perto Mais perto Lutando contra a correnteza Ninguém pode apagar Um grande amor Obrigado, Fernando Obrigado, Fernando Obrigado, Ana Obrigado a todos vocês Muito obrigado mesmo Obrigado, Jacques Corteiro Olha aí, ó Temos que gravar com esse cabo Lá do Eurobénia, viu? Uma produção Mais uma participação Quero convidar Meu poeta Meu amigo Rafael Moura Pra gente cantar uma canção também Quem tem musicalidade sua E do poeta Felipe Júnior E Chico Bezerra Dá-lhe, filho Isso é um balaio cultural Isso é um balaio cultural Na verdade, aqui na Pila TV Vamos se bota Ei Tome chão Que orgulho, hein, Paulo Moura Olha o seu filho aí, ó Pra que dizer Se nosso amor foi tão bonito e sincero Se na verdade nem você quer nem eu quero Juntar os cacos que restaram de uma história a dois Que vem depois Se arrepender do que foi feito com a paz Por isso eu peço, siga em frente e não olhe pra trás Que eu vou seguindo num caminho diferente Se por acaso Alguém senti que essa separação Foi caducando o nosso coração E depois vê que foi estupidez Repare O rio corre pra beira do mar E para isso tudo se ajeitar Só basta a gente se ajeitar de vez Repare O rio corre pra beira do mar E para isso tudo se ajeitar Só basta a gente se ajeitar de vez Chega pra cá, Rafael Moura E a Lívia tá aqui com você, meu poeta Pra que dizer Se nosso amor foi tão bonito e sincero Se na verdade nem você quer nem eu quero Juntar os cacos que restaram de uma história a dois E vem depois Se arrepender do que foi feito com a paz Por isso eu peço, siga em frente e não olhe pra trás Eu vou seguindo num caminho diferente Se por acaso Alguém senti que essa separação Ficou tocando o nosso coração E depois vê que foi estupidez Repare O rio corre pra beira do mar E para isso tudo se ajeitar Só basta a gente se ajeitar de vez Repare O rio corre pra beira do mar E para isso tudo se ajeitar Só basta a gente se ajeitar de vez Rafael Moura Agora, Rafael Você vai cantar uma música que tá estourada nas redes sociais Tá na boca da galera Rafael, vamos embora Tom e chora Sob o efeito do amor e da loucura Nas estradas estreitas trafeguei Eu perdi o controle e capotei Abalando de vez a estrutura O meu peito ficou bem machucado Só sobraram as lembranças retorcidas Por baixo das cinzas aquecidas Encontrei um chassi meio amassado Nesta base firme e importante Que resiste a pancada e a transplante Como todo veículo da paixão Juntarei outra vez todo metal Que apesar de causar-me tanto mal Vou montar outra vez meu coração Vai, Rafael Moura Não prometo pra ti Dote ou riqueza Pois bem sei Não as tenho pra te dar Nem vou dar o manjar das realezas Que eu não sei nem sequer onde encontrar O que eu posso te dar É meu abraço Que alivia teu medo E teu cansaço Das lembranças do amor Que é seu e meu Vem de volta acender a nossa brasa Vem correndo morar na minha casa Que é tão simples, tão pobre Mas tem eu Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é minimais Não vou deixar você morando Para, Rafael! Rafael do Acordeon Rodojo Esse menino tem futuro Esse menino tem futuro Olha São José de Agir! Tudo que eu queria agora Era ter seu abraço Deitar no teu colo Me prender ao laço Fico na saudade Vivo aqui sozinho Te esperando Vivo aqui sozinho Vivo aqui sozinho Você não me deixa viver mais Não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é minimais Não vou deixar você morando aí Sozinho Uma cama está vazia Uma cama está vazia Se você é do lado Sem teu beijo A noite não é sempre cansado Não durmo direito Fico triste E só Vivo aqui sozinho Vivo aqui sozinho Hoje eu acordei de um sonho Lembrando um sorriso Teu olhar castanho É tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo Desde tudo E vim te amando Vem Que a minha casa não é rica Mas tem eu Que o seu abraço Só se encaixa com o medo Que a sua vida Não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade Não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é minimais Não vou deixar você morando Aí sozinha Devido a minha Eu quero mais uma vez agradecer A cada um Que fizeram parte dessa história Simples história de Vozes do Forró Há dez anos atrás Somos lá de Toparetama, interior De Pernambuco Lá do Pajéu Com muito orgulho E nessa estrada a gente Formou um ciclo de amizades enormes No meio artístico Através do Balaio Cultural E esse jovem artista Que é lá de Tabira Começou a tocar aos sete anos de idade Nem podia com a sanfona de oito baixos E hoje está esse rapaz Tocando uma sanfona bem tocada E agora uma novidade do seu pai Que na nossa nova produção Tocando e cantando Fiquem com o Rafael do Acordeão Participando conosco Nessa festa de dez anos de Vozes Rafael do Acordeão Tocando e cantando Hoje lembrei de você Tire o tempo Tire o tempo Prometo Você vai gostar Cada frase Que puder ouvir Será marcante Pra nós Ninguém precisa saber Em pouco tempo A sós Saber a quanto vale uma declaração E só falar De amor De paixão Qualquer gesto Por menor que eu Te fizer Acredite Vem do meu coração Acredite Vem do meu coração Vem do meu coração Vem do meu coração Vixe Maria Vamos aplaudir Rafael Moura Vamos aplaudir Rafael do Acordeão Os dois rapazes Oh Se tu quiser Eu e vento o vento Pra aventurar o amor A chuva bem chovida, faz chover pé de flor Pra tu ficar cheirosa e me dançar mais Se tu quiser, um emo, um poema bem cheio de rima Acendo a estrela mais unida lá em cima Faça tudo que puder pra tu ficar mais eu Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Te beijo como um beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo É só me avisar que tu tá me querendo Que o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo É só me avisar que tu tá me querendo Que o mundo vai saber o que é um grande amor Muito obrigado Rafael do Acordeão Daniga Pipita, parceiro de balaio Chega ali, Monteiro Cante ao som da sanfona de Rafael do Acordeão O meu amor é assim É só você querer Eu faço qualquer coisa pra ficar com você Se do meu coração Do que você sonhar Você não sabe como é grande Se essa bondade de te amar Você tem o perfume da manhã Eu fico doizinha pra cheirar Você é minha luz, eu vou seguir Porque eu sei que posso me dar bem O meu coração me diz Igual a tu, não tem ninguém O meu coração me diz Igual a tu, não tem ninguém O meu coração me diz Aproveita a gente E o pacote aqui Forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita peço lá Hoje aqui é paia boa Vamos gente aproveitar Eita peço lá Hoje aqui é paia boa Vamos gente aproveitar No rosto lento desse bolo E não bora E todo mundo aqui se bora Então você vai se lengar O champanheiro que não só faz Você quando sai do lengo-lengo Bota pra ir pra rir Aproveita a gente Aproveita a gente Carreiro que o pacote aqui Forró pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita peço lá Hoje aqui é paia boa Vamos gente aproveitar Eita peço lá Só que o meu paia boa Vamos gente aproveitar No rosto lento desse bolo E não bora E todo mundo aqui se bora E quando você vai se lentar Pois é um foneiro que não só faz Pessoa lento Quando sai do lengo-lengo Bota pra improvisar Chora, suboninha Vamos simbó Vamos em forró Vamos aproveitar que tá acabando o forró Vamos derrotar dessa vez aí, pessoal Puxa, santanheiro Viva Zadandas Só segura aí baixinho Que a gente se despede aqui Em nome de toda a equipe do Cantos e Contos Assumo com você o compromisso Do próximo domingo Estamos de volta com mais Um Cantos e Contos A gente aguarda vocês Fiquem com o vaso do forró Valeu Tchau Olha pro céu, meu amor Vê como ele tá lindo Olha pra aquele balão de gol Como no céu vai subir Como no céu, meu amor Veja como ele tá lindo Olha pra aquele balão de gol Foi numa noite igual a essa Que tu me desse um coração Que o céu estava todo em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chão de baião no salão E que no terreiro do teu olhar Enseñou meu coração E no terreiro do seu olhar Um dos seus e o outro Vou chamar o Rafael Boro Pra entrar nessa festa Juntamente com o Rafael do Acordeão, menino Muito obrigado a vocês, rapazes Pela participação Vem a cantar um, galego Pode puxar o fone, meu filho Vai Vossos no forró 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 Olha dois, teu menino Lado da pira Vossos no forró Vossos no forró Vossos no forró Vou me perder Me afogar no teu amor Vou desfrutar Me lambuzar nesse calor Te agarrar Pra descontar E apaixonar Aproveitar o gosto Dessa alimentação Pois é Oh, esse que deu muito bom O saco está muito demais Olha que dá para quem está Mas quem tá dentro não sai Olha só tem tudo bom Isso aqui tá bom, vamos Olha quem tá fora, quem tá Mas quem tá dentro não sai Puxa, segura aí Eita, menino Olha Zé Marcolino chegando Eu este ano vou-me embora pro sertão Ria pelo sertão pra ria com mais de mil Pero velhota, tira de baladeira Que a moçada é do terreiro Tira fogo sem fuzil Eu este ano vou-me embora pro sertão Ria pelo sertão pra ria com mais de mil Pero velhota, tira de baladeira Que a moçada é do terreiro Tira fogo sem fuzil E a menina não brinca de anel Com banho e café, cerveja na mesa E as oreninhas pra curtir com alegria Quando o outro dia tem mochada com certeza E todo o tempo, quanto ao vai pra mim é curto Pra dançar com meu benzinho numa sala de reponto E todo o tempo, quanto ao vai pra mim é curto Pra dançar com meu benzinho numa sala de reponto E todo o tempo, quanto ao vai pra mim é curto Pra dançar com meu benzinho numa sala de reponto E o tempo, quanto ao vai pra mim é curto Pra dançar com meu benzinho numa sala de reponto E quando pode, vai tocando, tá gemendo Vai tocando, tá dizendo, meu súper é um sonho E ninguém nota que eu estou desconversando Meu sabor tá aumentando e pra que coisa mais biome Que todo o tempo, quanto ao vai pra mim é curto Pra dançar com o meu benzinho, Anny. Ô, forró, borda na lá. Todo tempo, quanto ao pé pra mim é fogo. Pra dançar com o meu benzinho numa sala de ator. E olha só, você aí que tá curtindo o nosso canal, curte os nossos vídeos, o nosso trabalho, curte a nossa cultura, a nossa musicalidade, a nossa poesia, deixe o seu like, deixe o seu joinha nos nossos vídeos, assim nos ajuda a continuar gerando conteúdo, promovendo a nossa cultura. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, o sininho e fica em dia, e fica por dentro de tudo que a gente promove em conteúdo, voltado à nossa cultura, à nossa música e à nossa terra, claro, à nossa poesia. Beijos, carrosso, e um abraço pra terra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho